Olá, interdautas! Baseado no artigo escrito e publicado pelo advogado de tecnologia e sociedade do Rio de Janeiro, Ronaldo Lemos, a minha reflexão hoje é sobre a inteligência artificial, IA. As empresas vão ter que se preparar para o IA neste novo ano. Por quê? Ela vai estar presente em serviços digitais, tais como sugestão de produtos e serviços, aumentando a eficiência das plataformas de economia do compartilhamento com o Reset. E a coisa não fica por aí. É inevitável a tendência das interfaces de voz, principalmente na internet. Não acham? Querem ver? A nova geração de startups selecionada pelo Google Campus em São Paulo está totalmente focada no desenvolvimento de aplicações de voz. Nós vamos usar cada vez mais a voz para acessar dispositivos, como fazer compras, enviar mensagens, escolher músicas, etc, etc, etc. Outra situação é a desburocratização das identidades digitais. O cidadão hoje porta RG, CPF, cartão do SUS, carteira profissional, um escambal, pô. Já passou da hora de se criar um documento digital de identidade única que englobe todos os outros documentos e sirva de login universal para tudo. Já imaginaram a revolução que isso iria causar na administração pública? Durante esse ano de 2019, teremos vários debates sobre fake news, criptografia, blockchain e moedas virtuais. Além de discussões sobre a presença maior de empresas chinesas que querem conquistar o nosso público. Todos nós iremos ouvir falar de empresas como TikTok, WeChat, Alipay e outras. É, minha gente, é esperar para ver. Obrigado e até o nosso próximo comentário.